Boa noite, olha a Debbie de novo aqui com o programa Banda Mix, né? E hoje nós temos um convidado muito especial e exclusivo, né? Porque o programa Banda Mix está trazendo hoje a Xé. É, nunca apresentamos a Xé aqui na Just TV e nem no programa Banda Mix. Então os internautas com certeza devem estar muito agitadinhos, curiosos, porque é uma coisa diferente. Mas antes de apresentar o nosso convidado e vai se preparando, vai fazendo espaço aí na sala para poder dançar, a gente vai ver o que eu fiz para ele e eu já volto. Vamos lá? Banda, 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 Banda Mel Pera aí, meu irmão, vamos parar de puxar a saco aí, meu Se não eu vou pegar no seu pé Vambora, Banda Mel Vem, já chega de mansinho, fingindo tá contente Chega seco no trabalho, sempre alegre e sorvidente Não dá pra entender, todo dia tem serão, finge que tá tudo bem Na bajula é o patrão, vai, vai Puxa saco, vem Puxa, puxa, puxa saco É puxa saco É puxa saco Ele é puxa saco, vai Puxa, puxa, puxa saco É puxa saco É puxa saco Puxa, puxa, puxa saco É puxa saco Ele é puxa saco Você ganha um salário Ele mora na mansão Ele só anda de carro e você velho E você no seu busão, é Ele pode tirar onda e você no desespero Você só pedindo vale Ele cheio de dinheiro É Vai Puxa, puxa, puxa saco É puxa saco É puxa saco Puxa saco Puxa, puxa, puxa saco É puxa saco Que delícia, né? Você já tava dançando, mas não era pra dançar agora, é pra esperar, né? Porque nós vamos ter ao vivo agora, daqui já está Boa noite Boa noite, Debbie, tudo bom? Tudo bem, Robson? Que delícia, hein? Você viu? Que delícia É muito gratificante ver um vídeo desse aí, é emocionante Você gostou? Nossa, e essa música aí é engraçada que ela fala de puxa saco, né? Traz alegria e tudo Na verdade, na Bahia a gente chama de resenha, né? Isso é fazendo a resenha, né? Falando sobre o puxa saco na empresa e tal Não, e eu gostei dela justamente porque ela é agitada, né? É E assim, às vezes eu brigo com as pessoas que vêm aqui e falam Mas você não mandou isso, você não mandou aquilo, você não tem muito material, né? Faz aí pra mim fazer um negócio bonito Você tinha tanto material Nossa! Tanto material Que eu não sabia o que eu escolhia Aí eu falava assim, não vai caber tudo Eu vou pegar uns trechinhos, né? Pra fazer um... Tem coisa ali que passou aí que eu também não lembrava Pois é Esse é o intuito Me emocionou, né? Lembrar, relembrar assim os shows, cada show, né? Muito legal E quanto tempo de banda? Bom, de Banda Mel Nossa! Eu tenho já cinco anos Certo Nessa estrada aí com a Banda Mel Uma banda que tá me trazendo, me proporcionando muita coisa boa, né? Muita energia assim Onde a gente vai, a gente sempre vê assim O público adora as músicas da Banda Mel E sucesso, todos os sucessos, na verdade, né? E a gente também Uma banda que é cantada por inúmeros artistas Inúmeros artistas falam bem da Banda Mel De toda a trajetória De toda a história, né? Nossa! Com certeza! E esse sotaque gostoso Vou ficar conversando com ele aqui Não vai cantar não, hein? Eu tenho mania do neve Gente, chegou tanta coisa aqui Eu não sei se tudo isso aqui é pra nós Porque tem tanta coisa aqui Que daqui a pouco eu vou tentar ler aqui Nossa! Escuta, de todos os trabalhos que você tem Né? Eu sei que sempre tem um Antigo mesmo Ou atual Que marca Com certeza Ou que quando você canta Ou escuta Fala, nossa, isso aqui me lembra alguma coisa, né? Tem alguma? Tem, sim Tem uma música Todos os sucessos da Banda Mel Assim, na verdade, eu tenho uma certa lembrança Ainda quando eu era criança, né? Eu sempre conto nos shows Quando eu canto a música Eu me emociono Toda banda se emociona Quando a gente canta Baiana Idade Nagô Que se tornou o hino do Carnaval de Salvador Com os artistas que passaram na Banda Mel Que interpretaram essa música E foi sempre sucesso Até hoje essa música é um sucesso Um grande sucesso E a gente faz questão de enfatizar no show Que é o nosso orgulho Aquela música É o nosso bebezinho, né? E aí, é uma coisa delícia Assim, a gente cantar Para o povo Um público que Você vê cantando as músicas ali Naquela empolgação Músicas que Foram gravadas, né? Lá atrás E essa é uma das músicas Fora essa Também tem Prefixo de Verão Que eu amo cantar É uma energia Olha É uma explosão Que tem no show Logo na entrada do show A gente usa ela Inclusive porque É sempre O que traz Na verdade O clima do show Essa música Prefixo de Verão Vou cantar um pedacinho Para você agora Vai, 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 vai Aê, 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 aê Ei, 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 ei Quando você chegar Quando você chegar Quando você chegar Olá Numa nova estação Te espero no verão Salve salvador Isso aí é bom Posso falar? Posso te contar? Nossa, eu tava, sabe aonde? Ubatuba, na Praia do Meio, num quiosque Lotado de gente dançando Essa música Eu posso te dizer uma coisa? Pode Essa música me emociona muito também Porque eu era criancinha Curtindo o Carnaval de Salvador No ladinho das cordas, ali na pipoca E na verdade Foi uma época que eu tento Uma história até engraçada Nessa época eu tava dançando na corda E curtindo o Banda Mel, curtindo todo mundo Banda de Maçã, que é também uma banda de sucesso Lá de Salvador, Asa de Águia E aí de repente eu tava com a camisa assim no ombro E aí dançando Daqui a pouco um puxou minha camisa Eu falei, epa, minha camisa não E puxei de volta Então assim, é uma coisa assim No Carnaval de Salvador tem essa coisa assim E o pessoal também tem muito medo do Carnaval de Salvador Mas o Carnaval de Salvador não é violento Como mostra Alguns canais De televisão A imprensa em si mostra alguma coisa assim Relacionada à violência Mas todo lugar tem violência Ah, sim Quer mais que eu ouviu Pois é Mas então, né Muito lugar tem violência Lá é só alegria Só alegria, minha Bahia Com certeza Ai, ai, ai A gente vai ouvir então A primeirona Vamos lá Vamos ouvir Epa Vamos lá Agora vocês podem dançar À vontade, galera Vamos lá Já cansei de insistir em vão Vou dar valor ao meu coração Desculpa, mas eu vou dizer Desisto de você Antes eu te olhava E o meu peito gelava Hoje quando eu te vejo Não sinto mais nada Não adianta correr atrás Já cansei de sonhar Vou dançar Se quiser me encontrar Vá na lua Hoje eu quero um curtir Eu vou pra rua Viaje sem marcar Na praia, no ar Agora soubeja, vou Livre pra voar Quero mais é viver Sem ter que me explicar Já fui banda mel Agora vou dançar Viaje sem marcar Na praia, no ar Agora soubeja, vou Livre pra voar Não quero mais é viver Sem ter que me explicar Já fui banda mel Agora vou dançar Já cansei de insistir em vão Vou dar valor ao meu coração Desculpa, mas eu vou dizer Desisto de você Antes eu te olhava E o meu peito gelava Hoje quando eu te vejo Não sinto mais nada Nada não Não adianta correr atrás Já cansei de sonhar Vou dançar Se quiser me encontrar Vá na lua Hoje eu quero um curtir Eu vou pra voar Viaje sem marcar Na praia, no ar Agora soubeja, vou Livre pra voar Não quero mais é viver Sem ter que me explicar Já fui banda mel Agora vou dançar Viaje sem marcar Na praia, no ar Agora soubeja, vou Livre pra voar Não quero mais é viver Sem ter que me explicar Já fui banda mel Agora vou dançar É 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 Robson, como que tá tua vida? Aqui, você tá morando em São Paulo E aí vai pra lá, vem pra cá É A gente tem uma vida assim Na correria assim A gente vai pra shows e tal Chegando em São Paulo, na verdade É Eu fico bastante aqui e tal Porque eu gosto O Paulo é uma cidade muito A noite de São Paulo é linda, né? Uhum Tudo bom, né? Olha, eu já tenho recadinho pra você Aqui o Jorge Perguntou Quando que vocês voltam pro carnaval daqui de Salvador? É A galera tem essa, né? A galera tem essa vontade de receber o banda mel novamente O carnaval de Salvador Mas tá pertinho, viu? Em 2012 Com fé em Deus, a gente vai estar lá em Salvador Puxando um bloco Nossa, trio elétrico e tudo Isso Nossa senhora Eita, lelê A Tereza falou Beleza, banda mel Muitos anos de estrada Parabéns pelo trabalho desenvolvido Olha aí Obrigado, Tereza Super beijo Vamos aproveitar os beijinhos aí Vamos mandar um beijinho aí pro meu grande amigão aí, né? Big friend Ó, que chique, né? O Homer lá do Paquistão Que acordou 5 horas da manhã Porque lá é 5 horas da manhã agora Pra assistir o programa A Célia Almada que tá em Lisboa também O Antônio A Mônica Gentil É toda a galera de Portugal Que tá sempre sintonizada no programa Ó Super beijo aí da Debbie, tá bom? Ó, que delícia Nossa Vamos mandar um beijinho também Vou mandar um beijinho também Vou mandar um beijinho Claro Vou mandar um beijinho pra toda a minha Bahia Todo mundo que tá assistindo aqui, tá ligado Todas as minhas fãs Minhas amigas Meus amigos, né? Inclusive eu queria falar aqui Sobre minhas tatas Na verdade estão querendo Fazer um movimento aí das tatas e tudo Mas elas me chamam de tato Ah, é? É, me chamam de tato Mas na verdade meu nome é Robson Scioli É Mas eu aceito com muito carinho Assim Porque elas são São muito afetivas comigo Me dão forças e tudo E você vê Você vê a motivação assim As coisas que elas postam na internet Sim Então assim A gente tem muito carinho, né? O fã é tudo, né? O fã é tudo, sim O fã e os amigos, né? E a família também, né? É a base da nossa carreira Olha aqui Lisânia Manda um beijo pra mim Você tá tão lindo Nossa Você não sabe quem é a Dona Lisânia Não sei Dona Lisânia é simplesmente Um amor de pessoa A esposa de Alberto Dona Lisânia Um beijo pra ti, minha linda Que legal Tá em Salvador, viu? Tá de Salvador Ah, é? Tá ligado aqui no programa Hoje nós estamos bombando aqui, então Pois é O programa Banda Mix está bombando Hoje aqui Tem mais e-mails chegando Um atrás do outro aqui, ó Ai, meu Deus Eu fico meio perdida com isso aqui Eu te contei já, né? Bah, daqui a pouco eu me acho aqui Você prefere computador, é igual a mim Ai, pois é Esse aqui eu sofro, meu gente Mas é assim É... Robson Telefone pra contato Vamos passar seu site Bom, eu vou passar aqui, na verdade Os contatos, né? Falar aqui também Sabe tudo, tem colinha Vou mostrar aqui Esse CD aqui Vou mostrar esse CD aqui Eu mostrei esse Essa arte aqui Na verdade, aqui tem um Aqui tem o elevador Lacerda Eu vi E aqui tem o mercado modelo E aqui tem eu jogando uma capoeirinha Eu vi Mas é de verdade? A Bahia perto de você Você joga mesmo a capoeirinha? Ah, na verdade Na infância Eu joguei um pouquinho Mas depois eu desisti Mas assim Foi inspirado mesmo, na verdade Em levar a Bahia Pra perto das pessoas Inclusive Esse projeto aqui Dessa capa aqui Foi criada Tanto Eu dei minhas ideias e tudo Mas foi Nosso amigo Baby Da Tunext E Celso Rangel também Que me ajudou A gente desenvolveu isso junto A gente sentou E aí como é que a gente vai fazer Pra ficar essa capa aí Com a Bahia perto do povo Povo de São Paulo Povo de Minas Povo do Sul Que a gente faz muito show Pro lado do Rio Grande do Sul Então A gente desenvolveu essa capa aí Pra contar um pouquinho Da história da Bahia Além das músicas também Que contam Que legal Com o estilo Com a música Percussiva e tudo Como sempre Muito legal Então Eu queria mandar um abraço aqui Pra meu amigo Baby Ah, também vou falar dele já Baby Lelis Ai, do nada E também Queria mandar também Um abraço Pra Celso Rangel Que hoje A gente vai se encontrar Pra eu, Baby Celso Rangel A gente vai se ver lá na roqueria Hein? Vamos pra roqueria hoje Ó No Cambridge Né? A gente vai curtir o Mr. Dan Ó, que gostoso Um abraço pra galera Que tem um carinho especial com a gente Da Amanda Mel E vou mandar aqui pra vocês Número de contato 11-3662-0655 Anotou aí? Você de casa E qualquer coisa Você tem um site também, né, Robson? Tem um site To Next É 2 O número 2 Next.com.br Isso Legal aí, né? Mais um recadinho pra você Maíze Carnaval em Salvador E o São João em Santo Antônio? São João em Santo Antônio? É Não entendi também Como é? Ela pôs assim Carnaval em Salvador Quem foi? Que mandou aí? Maíze Maíze, sim É Na verdade E São João em Santo Antônio? Eu tô me preparando São Antônio de Azuis Deve ser Deve ser, é Na verdade Na verdade A gente tá preparando o seguinte Eu tô preparando, na verdade Vou pra Bahia São João Vou passar o São João lá, inclusive Porque eu gosto muito, assim De tomar aquele licorzinho É Como é? Aquele cuscuz Aquele mingauzinho de milho Né? Uma delícia, hein? Então eu gosto sempre de passar com a minha família São João Gosto de passar com a minha família Tem algumas datas, assim Que a gente reserva pra família E essa é uma data especial pra mim Assim Vou passar na Bahia E meu povo baiano Pode me esperar lá Que eu tô chegando É, tem recado pra você Dançar um forrozinho Né? É, antes de ler isso aqui Deixa eu falar, né? Então, galera Olha, eu descobri, né? Banda Mel Robson aqui Foi muito engraçado Como eu tinha a Chey Porque eu falei assim Gente, eu nunca levei Nenhum Axé no Banda Mix, né? Aí o Baby tava lá Eu falei Deixa eu ver com o Baby Né? Se ele conhece alguém Ele falou Ah, eu tenho o Banda Mel Falei Ah, Baby Então, se vira Se vira Dá um jeito de trazer ele aqui Quinta-feira no programa E estamos aqui, né? A gente É um imenso prazer A gente tá aqui com você Fazer parte desse programa aí Eu tava ligado nele já Ah, é? Alguns dias, né? Desde quando a gente recebeu o convite Aí eu procurei assistir Pra ver como Eu já tinha assistido a Just Né? Just TV Mas a gente vai Assistir Não tinha visto a Deve, né? Não, a Deve Deve eu já tinha visto vocês Assim Mas, assim Muita informação na internet, né? E, assim Às vezes a gente Meio informação Muita informação Chata Ruins e tal E uma informação como essa aqui Realmente tem que ser Um sucesso Oh, graças a vocês, né? Que tá aí colaborando O Alberto falou assim Tô, tá bem na fita Carnaval 2012 Estaremos lá Carnaval 2012 Estaremos firme forte em Salvador Com certeza, tá vendo? Que gostoso Albertão Eu estou aqui em São Paulo Você está aí em Salvador Resolvendo justamente essas coisas aí E tal Pra gente ir pro Carnaval de Salvador Né? Então eu vou passar Já que ele falou aí Fala aí, pode falar Eu vou passar pra vocês aqui, gente Carnaval de 2012 A gente vai estar em Salvador Né? A gente vai puxar um bloco Não posso Por enquanto Falar qual é o bloco É segredo, gente Calma, tudo tem sua hora, né? Tudo tem seu momento Curioso Tudo tem seu momento Vamos mais uma? Vamos Vamos lançar, né? Bora Vamos embora Olha lá Olha o espaço na sala Vamos lá Banda Mel Que saudade que me dá De olhar no teu olhar Dá uma coisa por dentro Hoje vou me declarar Fala tudo o que tiver que falar Só quero que me dê mais atenção Lembra quando a gente brigava Você nunca me deu razão Cada dia mais apaixonado E me entregando Eu estava em suas mãos Hoje tô livre pra amar Só resta saber Se você vai me deixar Tô livre pra amar Só depende de você Ou se entrega de uma vez Ou vai me perder Que saudade que me dá De olhar no teu olhar Dá uma coisa por dentro Hoje vou me declarar Fala tudo o que tiver que falar Só quero que me dê mais atenção Só quero que me dê mais atenção Lembra quando a gente brigava Você nunca me deu razão Você nunca me deu razão Eu acato a dia mais apaixonado E me entregando Eu estava em suas mãos Hoje tô livre pra amar Só resta saber Só resta saber Se você vai me deixar Tô livre pra amar Tô livre pra amar Só depende de você Ou se entrega de uma vez Ou vai me perder Hoje tô livre pra amar Só resta saber Se você vai me deixar Tô livre pra amar Tô livre pra amar Tô livre pra amar Tô livre pra amar Só resta saber Só resta saber Se você vai me deixar Se entrega de uma vez Se entrega de uma vez Se entrega de uma vez Ou vai me perder Delícia, muito bom Livre pra amar, né? É, muito legal Tem aqui, ó Olha, o Baby e nós também, né? Estamos mandando beijos e abraços Pros amigos lá do Japão A Ima, né? A família Silvia e Leda Tá? Ó, super beijo aí do Baby Meu e do Robson, né? Olha, Robson A Camila tá perguntando Se o coração do gatinho tem dona Miau Fala pra ela Segredo Na verdade Não, na verdade Na verdade O meu coração O celular tá de corrigir Eu já tô parado Então Na verdade A gente que é artista Trabalhar na noite A gente não fica só Com certeza A gente não pode ficar só Porque, assim Bate uma carência Lógico, né? Claro que a gente A gente tem, sim Sempre alguém Muito especial na nossa vida Mas eu Desde já Eu digo já Que vocês Na minha vida É a minha verdade Hoje em dia É a minha busca Todas as mulheres Assim Eu busco passar O que é um homem de verdade Seja em conselhos Seja também Uma sedução Eu tento, né? Eu tento Então, assim A gente Na verdade A gente que trabalha na noite É difícil A gente se sente carente Claro Lá só em casa Naquela Aqueles afagos lá De mim De eu e mesmo Né? Então Ai, agora Agora você aguenta O que vai aparecer de currículo Nossa Agora vai aparecer coisa aí Eu não leio tudo isso aí, não Olha, o Alberto falou Estou em Itapuã Assistindo você Tá muito bom o programa Obrigada, né? O programa fica melhor com vocês O Alberto tá ligadaço lá, hein? Do ladinho do Acarajé da Cira Que bom, né? Cabeça Que você tá aí Do lado do Acarajézinho Se você quiser comer um Acarajézinho Tomar uma cervejinha Tá um calozão aí Imagino que Salvador esteja calor, né? Esses dias choveu Tudo Mas lá sempre faz calor Agora frio tá aqui em São Paulo, hein? Tá louco E nem começou ainda Olha, a Raquel de Salvador, Bahia Diz que tá Amarradona na Banda Mel Um beijão pro Robson E quando vier na casa da Lisânia Eu vou te conhecer Então Então Queria mandar também um abraço Pra galera assim Do Facebook, né? Na verdade eu gosto Bastante do Facebook Eu também É uma página interativa Twitter também É uma página interativa Tô começando a mexer agora Tô aprendendo Né? Mas o Facebook Eu tenho uma admiração muito grande Por inúmeras pessoas ali Que eu converso Que não me conhecem, na verdade E pessoas até que também me conhecem Mas assim Eu queria mandar um abraço Pra toda a galera Que fica pedindo, né? E aí lembra de mim E tal Todo programa que eu vou Eu sempre mando um abraço Pra todo mundo Um beijo pra Minhas tatas Pra Thalita Pra Laís Pra Raquel Pra Zeno E as meninas Botam até meu sobrenome Você não sabe Cíntia Tudo se olhe As meninas Agora são ciolos A família ciolos Ah, é? Mas vou te falar uma coisa Se não fosse Essas A galerinha Os fãs Esses fã clubes Não sou nada Sem as pessoas que me amam Por mim Que acompanham Que acompanham o meu trabalho Que divulgam Elas divulgam Você precisa ver Coisa mais linda Ah, imagino Ah, eu não gosto De olhar pro relógio Não vou olhar não Então, sabe, Robson Queria que você contasse Um pouquinho Como que foi A participação lá No programa Mulheres Com a Cátia Tudo A gente foi lá Mulheres A gente foi muito bem recebido A gente foi Inclusive com a banda inteira A gente foi fazendo Fazendo aquele som lá E, pô, ela é maravilhosa Ela ainda brincou Perguntou Sobre a banda Mel Com M E aí a gente Ah, é verdade E aí, tipo assim Tem até no nosso release Quem quiser conferir Está no site da banda Mel Só que é o seguinte Isso aqui é numerologia A Bahia tem aquela magia Tem aquele segredo Ah, olha aí Que curiosidade Aquele encanto Então, aí fizemos Uma consulta numerológica E decidimos colocar Banda Mel com M Que fica favorável Ao sucesso E tudo de bom Está vendo? Eu estava com curiosidade Porque, na verdade Não está certo Mas agora já sabe Que está muito mais que certo É, porque está muito mais que certo Até porque, assim Banda Não tem essa Claro Arte Não tem segredo Arte não tem mistério Arte não tem Não tem uma regra para a arte Tem que ter, sim, o respeito Nossa, ficou muito maravilhoso Oh, meu Deus do céu Muito bom mesmo E tem aqui também Esse super CD aqui, né CD e DVD? Ou não? É só CD? Não, aqui é um CD Com algumas imagens dos shows Ah, tá Um CD que a gente direciona Para contratantes A Tio Nect se encarrega De mandar Esses DVDs Para que as TVs possam Passar algumas imagens Legal Uns clipzinhos Muito bom, né Ei, aí não tem outra, né Para fazer agora, né E aí, Debbie de Marca A gente vai ficar aqui mais, né Você falou ir embora Já está quase dando Está chegando a hora Pois é É hora de partir Me dá uma dor no peito Tem que ir embora E te deixar aqui Adorei Show de bola Cida Manda um beijo Para o Robson Eu estou adorando A sua participação aí Sucesso Obrigado, Cidoca Que legal, gente Obrigada Toda Cida Para mim é Cidoca Mas essa aí Provavelmente Seja quem eu estou imaginando Cidinha Um beijo para tu, nega Muito carinho Manda um olazinho aí, né Bom, deixa eu aproveitar O espaço também E falar do nosso site Os internautas que quiserem Saber mais Sobre o programa Banda Mix Vamos entrar no site www.programabandamix.com.br Lá tem agenda Eventos Fotos Tem tudo que o internauta Quiser saber Quem vai vir na próxima quinta Então tem tudo lá, tá bom Não esqueçam E vai lá Dá uma visitada no nosso site Obrigada A todos aí Pela participação E acho que já deu O nosso horário Ah, mas depois você volta Te marca de novo Acabou Na Bahia Tudo é motivo de alegria Tudo é música, né Claro Acabou Mas quem sabe na próxima A gente vem Com certeza Robson Fala só o telefone aqui Para a gente fechar aqui Eu vou repetir aqui 3662-0655 Código 11 11 3662 0655 Falar com Baby Celso Rangel Pronto Tá aí Pronto Tá aí Robson, adorei a sua participação Você Não precisa nem falar Que é baiano Opa, que bichinho aqui Tem um alto astral Continue humilde Esse é o principal ingrediente Para fazer sucesso Com certeza Entendeu? A humildade vai longe Mesmo que você estiver rico Simplicidade, né? Simplicidade Tudo Foi muito bom mesmo te conhecer Espero que a gente Volte de novo aqui Para os internautas Mostrar um show com fumaça Obrigado Obrigado Te convido Para o Carnaval de Salvador 2012 com a gente Obrigada Passar essa energia E conhecer a nossa Bahia Opa, vou com prazer Gente, muito obrigado Pela companhia Esse é o programa Banda Mix Eu, Débio de Marco Que apresentou Banda Mel Muito obrigada Pela companhia E até quinta-feira que vem Beijo no seu coração E até o próximo vídeo